olá galerinha hoje eu estou aqui no shopping via brasil que quando eu cheguei eu vi essa piscina de bolinhas gigante tem um escorrega gigante tem um outro pula pula gigante lá na frente e tem um pula pulinha e um pula pula pequeno aqui ai galerinha já vai deixando o seu like se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho e as notificações para não perder nenhuma novidade porque está super legal então bora lá vamos se divertir comigo uuuu oi 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 peraí deixa eu filmar você subir depois eu vou correr lá pra frente gente o brinquedo está doido então eu sei oi oz tem que ir segurando ai oi 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 M Eu vou te fazer sem ter. Balinha! Balinha da mamãe! Vai, tenta girar o ovo. Não, deu certo. Guardou! É, não dá. Vamos tentar subir. Vem cá, galinha. Balinha da mamãe! Balinha da mamãe. Aqui é o garão! Mãe, eu só tenho na sua base. É, estou aqui na sua base. Aqui ó. Mãe, eu só passinho. Vai, tem que proa. Barrinha da mamãe. Mãe, você já vê lá? Agora você tem que passar a garrafa do outro lado Uhul Agora está aqui, galerinha Ai, fica muito alto É muito alto Vai, Duda É muito alto Dá um impulso, pula Isso Vai, joga o corpinho Pode chover pela porta Vai, joga o corpinho Gente, é muito legal que você vai jogar aqui Você vai jogar aqui, você vai jogar aqui Olha aqui Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vai pela parte mais difícil Nossa, que caminho é mais fácil Não vamos lá, galerinha Deixa eu ver aqui Tchau Muito bom E aí Eu vou lá, galerinha Não vamos lá, galerinha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vou botar um pouquinho Isso aqui não está quente Vai se afunda aí Guerra de bolinha Não vai Não Não vai Onde está a Duda? Oi Eu quero ir lá em cima Então galerinha foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostar não deixe seu like Se inscreva no canal Tchau tchau Ah também não esqueça de me seguir Nas redes sociais Ficando o início do vídeo Na casa de ação do vídeo Um beijo para todos vocês Me assistem tchau Até o próximo vídeo Se você não é inscrito no canal Clique na foto para assistir a vídeo E para assistir outros vídeos super legais Clique na miniatura Clique na miniatura